Boa tarde turminha, tudo bem com vocês? Hoje eu quero convidar vocês a visitar um lugar muito especial aqui da nossa escola. Isso mesmo, é um lugar que vocês já conhecem, vocês já visitaram várias vezes. E hoje nós faremos mais uma visita através desse videozinho. E depois nós vamos fazer uma atividade. Vamos ver que lugar é esse? Eu vou gravar aqui um pouquinho do nosso percurso para chegarmos no nosso destino final. Vamos observar em que lugar nós estamos. Observem só meus amores, aonde é que eu estou? Eu estou aqui na nossa cabana das emoções. É um lugar onde é apresentado diversas emoções. Vamos entrar um pouquinho aqui dentro? Observem só, aqui nós temos um emoji. E ele está feliz ou está triste? Ele está muito feliz, chorando de tanto sorrir. Aqui nós também temos mais um emoji. Olha só que lindo esse emoji. Ele está dando uma piscadinha para nós. Aqui temos mais um. E como ele está? Ele está com as bochechinhas vermelhas. Será que ele está com vergonha e feliz? E esse aqui, que está com os olhos em forma de coração. Ele está feliz e muito apaixonado. E aí meus amores, vocês gostaram dessa nossa visita? Esse lugar é demais, não é mesmo? E aí, o que vocês acharam do nosso passeio? Foi legal, não é mesmo? Então, meus amores, aqui nós relembramos um pouco dos nossos sentimentos, das emoções que nós estamos trabalhando durante esse ano, não é mesmo? Então, além dos sentimentos que nós apresentamos, já as emoções que a gente apresentou, existem vários outros sentimentos. Existem os sentimentos de raiva, tristeza, felicidade, medo. Então, tem vários sentimentos e várias emoções, né? Então, meus amores, agora vocês vão pegar essa apostilhinha de vocês aqui, que a Tia Mara encaminhou para vocês. E o que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar essa atividade aqui, lá na apostilhinha de vocês, que é apresentado assim. Quantas expressões! Vamos cobrir os pontinhos e enfeitar? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão estar completando o restante dessas carinhas aqui, desses emojis. E vocês podem estar enfeitando do jeito que vocês quiserem. Vocês podem estar colando papel colorido, pintando com lápis. Podem usar a criatividade de vocês para realizar essa atividade aqui, tá bom? Depois eu quero ver fotos das atividades aqui. Beijão!